10 horas e 23 minutos, quase uma semana depois da emboscada armada pela torcida organizada do Palmeiras, a mancha alviverde na Fernão Dias, que deixou um torcedor do Cruzeiro morto e alguns feridos gravemente, as investigações continuam. E hoje, com uma importante operação, aí sim, para prender os primeiros identificados entre os envolvidos dessa bagunça toda. A Ana Paula Rodrigues está por aqui, está acompanhando essa operação. Bom dia, Ana. Tudo bem, gente? Bom dia. É a primeira grande operação que está sendo feita e até agora a gente não tem informação de presos, mas são seis alvos, seis mandados de busca, aliás, de prisão, que estão sendo feitos agora para pegar os primeiros identificados nessa briga de torcidas que aconteceu no domingo. São todos integrantes da mancha alviverde. A gente tem, entre as pessoas que devem ser detidas e foram identificadas pela polícia, o presidente e o vice-presidente da torcida organizada e um dos diretores também. Jorge Luiz, presidente da mancha, Felipe Matos, vice-presidente, os membros Leandro Gomes, Henrique Moreira Leles, Aurélio Andrade de Lima e Nélio Ferreira já são considerados foragidos pela polícia. A polícia, além das buscas pelos nomes dos detidos, dos que devem ser detidos, também está em busca de provas desses envolvidos na emboscada para embasar o caso. Então, tem também mandados de busca e apreensão que estão acontecendo na capital paulista, em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo e São José dos Campos. São dez endereços que estão passando por essas buscas, inclusive a sede da torcida organizada que fica na Zona Oeste, na região da Barra Funda, onde os policiais já fizeram apreensão de vários equipamentos eletrônicos. A polícia está em busca de três carros que foram identificados na cena do crime, além de celulares, computadores, roupas, armas também que tenham sido usadas no ataque a esse ônibus. Só para relembrar o caso, vai fazer uma semana agora, no domingo, dessa emboscada que aconteceu no quilômetro 69 da Fernão Dias, na altura de Mairi Porã, quando um grupo da Mafia Azul, a Torcida do Cruzeiro, estava voltando para Minas Gerais e foi forçado a parar porque caíram numa emboscada. Os torcedores do Palmeiras colocaram um equipamento que é chamado de miguelito, são pregos retorcidos que furam os pneus dos carros e, com isso, os ônibus foram forçados a parar. Acabaram atacados. Nós tivemos quase 20 feridos, três deles em estado grave e um homem de 30 anos que morreu porque não resistiu aos ferimentos. Logo após essa briga generalizada, as autoridades apreenderam 12 barras de ferro, pedaços de madeira, rojões e bolas de sinuca que foram usadas nesse ataque. Aliás, ataque que foi gravado por muitos dos integrantes da Mancha Verde e eles colocaram esses vídeos nas redes sociais. Óbvio que essas imagens foram usadas pela polícia para ajudar na identificação desses criminosos, porque é isso que eles são, criminosos. Então, polícia nas ruas agora. Repito, ainda não tem informação de pessoas que tenham sido presas, mas as buscas continuam e, um pouco mais tarde, a gente deve ter uma atualização por parte da Secretaria de Segurança Pública. Uma operação importante, né, Ana, porque é a primeira vez que, de fato, depois da identificação, estão tentando prender esses criminosos. Só que eram pelo menos 50 da Mancha Alviverde pelos números que foram apresentados no início da semana. E, até agora, só seis que eles têm certeza que estavam envolvidos. O presidente da Mancha Alviverde, ele teve o celular tomado e, por essa quebra de sigilo, conseguiram identificar que, na geolocalização, tem um GPS no nosso celular, essa localização só não é compartilhada com qualquer um. Quando a polícia tem acesso, consegue ver. E aí, ele, que assinava uma nota da torcida organizada do Palmeiras, dizendo que eles não tinham envolvimento algum com essa história e que iriam contribuir com a investigação, iriam colaborar para a identificação dos membros, que seriam um dos apoiadores da justiça nesse caso, o celular dele estava na região do conflito. E foi aí que identificaram também, nas imagens, que ele estava envolvido. Até agora, aparentemente, ninguém sabe onde ele está. Porque um dos mandados de prisão é contra ele e, até agora, não o encontraram. Inclusive, o pai do presidente da Mancha Alviverde esteve na delegacia e se emocionou ao falar disso. Nem eu sei onde meu filho está. Se dependesse de mim, nada disso acontecia. Eu sou contra a participação dele em torcida organizada. Sempre fui. E aí, é o que o Sabino sempre fala, a gente não pode generalizar. A torcida organizada está de um lado. A organização criminosa, infelizmente, hoje, infiltrada dentro das torcidas, opera em outro. Dentro do estádio, quem está ali apoiando o clube, tudo bem. Agora, de organização, só se for criminosa nesses envolvidos no caso. Pelo menos 50 da mesma torcida do Palmeiras, Ana. Ao todo, eram 150 pessoas lá, juntando as torcidas do Palmeiras e do Cruzeiro. Ele ter negado participação nem me surpreende. Não sei se surpreende vocês, porque eu acho que eu ficaria surpresa quando alguém assumisse um crime, virasse e falasse assim, não, realmente, sou culpado, participei e tudo mais. E, de fato, está difícil de localizá-los. A informação de quem são os integrantes, eles próprios sabiam, mas quando vazou a informação de que a polícia já sabia, o paradeiro deles já era desconhecido, levou tempo para que a identificação fosse feita, mais um dia para que a justiça aceitasse o pedido de prisão e as prisões pudessem, de fato, serem iniciadas. Então, até agora, repito, não é só ele, nenhum deles, nenhum dos integrantes foi localizado ainda. Então, eu não sei vocês, se vocês tiveram coragem de assistir as cenas, eu não tinha tido. Provavelmente, muita gente não teve de assistir as cenas que foram gravadas. Mas eu vi de relance cenas na internet, de relance. E aí foi o seguinte, o que aconteceu? Eles posicionaram os foguetes, os fogos de artifício, como se fossem mísseis, como se fosse um pelotão de fuzilamento ao lado do ônibus. E todos os fogos, ao mesmo tempo, foram disparados contra o ônibus, o que quebrou as janelas e fez o ônibus pegar fogo com as pessoas dentro do ônibus. E junto com isso, jogavam bola de sinuca. Inclusive, na busca e apreensão que a Ana Paula trouxe, encontraram na sede da Mancha Alviverde, da torcida organizada, bola de sinuca que tinha sobrado dessa emboscada, para não ter que pegar pedra, usaram bola de sinuca. E sabe o que que encontraram até dentro da sede de uma organizada de futebol? Taco de golfe. Pra que que usaram taco de golfe? Fica muito claro que alguns dos pertences usados ali nessa emboscada estavam guardados. O nosso produtor Guilherme Oliveira conseguiu aqui um trecho do que disse o pai do Jorge Luiz Sampaio, que é presidente da Mancha Alviverde. Entendeu que jamais esperava passar por uma situação dessa. Certo? Agora, também tenho a dizer. Estão querendo jogar a minha opinião como cidadão brasileiro, que eu tenho o direito de dar a minha opinião. Porque eu abri a boca lá pra falar alguma coisa, questionar alguma coisa e quase que me prendiam. Então, como cidadão brasileiro, eu tenho o direito de opinar. Estão querendo colocar a culpa na costa dele, que ele não deve. Ele é um presidente da Mancha. Se dependesse da vontade do pai e da mãe, ele jamais seria torcida organizada. Porque eu lutei pra isso quando ele tinha 12, 13 e 15 anos pra tirar. Eu não consegui tirar. Entendeu? Esse depoimento emocionado, né? Do pai vendo toda essa história acontecer. Diga, Ana. O advogado da Mancha Alviverde esteve ontem na delegacia que está investigando esse caso. Eles ainda não entraram com nenhum pedido de habeas corpus ou algo do tipo, porque eles disseram que eles mesmos estavam com dificuldade de acessar o processo. Porque toda essa investigação está ocorrendo em segredo de justiça. Então, quando eu falo que vazaram as informações, é literalmente isso. Nesse contato com os envolvidos na investigação, a imprensa conseguiu os nomes e acabou divulgando. Mas está tudo ocorrendo em segredo de justiça. Inclusive, foi isso que o advogado falou. Nem assumindo a culpa deles ou negando. Mas que eles também não estavam conseguindo acesso aos autos da investigação. Por exemplo, esse assunto de violência, né? Problema chocante de violência. O que tem do governo federal em relação a isso? Nada. Nada. Então, o que adianta ficar chamando o governador em Brasília para fazer discurso se as grandes questões da violência não são enfrentadas pelo governo federal? É difícil, né? E eu defendo que medidas como as de agora, essa operação para prender os envolvidos, aconteçam, tem que acontecer. Mas também defendo que a inteligência das polícias em geral estejam sempre atentas às torcidas organizadas. Não é raro esse tipo de confronto. Infelizmente, mas briga entre torcida acontece. E se a gente pega o depoimento de um dos mandatários da Mancha Verde depois da briga entre Cruzeiro e Palmeiras, em 2022, quando então a emboscada foi feita pela Mafia Azul, que é a torcida do Cruzeiro, e não pela Mancha Alviverde, sabe qual foi a declaração dele? A seguinte. A minha torcida não vai fugir. Se atacar, a gente vai ficar aqui e vai brigar. Não tem que fugir. Isso não dá indício de uma retaliação futura? Não era para estar monitorando esse tipo de ação? Porque depois que acontece, claro que as medidas têm que ser tomadas. Mas não dá para a gente evitar, ou pelo menos tentar evitar, um tipo de bagunça como essa envolvendo um bando de criminoso? É difícil de acreditar. Obrigado, Ana. Valeu, Jair. Valeu, Jair. Valeu, Jair. Valeu, Jair.